Senhor Deus, maravilhoso Pai que está no céu, muito obrigado Senhor pela oportunidade de aprendermos mais a Tua Palavra. Eu te peço que perdoe os meus pecados, que o Seu Espírito Santo possa instruir esse estudo e estar comigo e com a pessoa que está assistindo. Que o Senhor possa nos abençoar e nos ajudar a entender. Eu te peço isso em nome de Jesus. Amém. Bom, o objetivo desse estudo é falar sobre o sonho em que Ellen White vê Jesus. E em alguns momentos eu vou fazer algumas associações com o sonho impressionante e com o sonho do templo, porque eles estão alinhados. E vou falar algumas histórias que têm similitudes com esse sonho, para ajudar a entender o que ele significa. Bom, esse sonho se encontra em primeiros escritos, página 79, parágrafo 4, em diante. Vamos começar a ler. Antes disso, eu gostaria de dizer que eu não estou falando toda a informação que é necessária para podermos entender, tanto no sonho impressionante, quanto no sonho do templo, quanto nesse sonho. Há muito mais a se aprender sobre isso. Eu estou focando apenas em alguns aspectos, mas vai estar disponível todo o documento para você se aprofundar mais e entender melhor o que significa. Bom, vamos começar. Esse sonho, Ellen White teve logo depois que ela teve o sonho do templo. Logo depois disto, tive outro sonho. Parecia-me estar sentada, em desespero aterrador, com as mãos no rosto, refletindo assim, Se Jesus estivesse na terra, eu iria a ele, lançar-me-ia a seus pés e contar-lhe-ia todos os meus sofrimentos. Ele não se desviaria de mim, teria de mim misericórdia, e eu o amaria e serviria sempre. Exatamente nesse momento, se abriu a porta, e entrou uma pessoa de belo porte e semblante. Olhou para mim compassivamente e disse, Desejas ver a Jesus? Ele aqui está, e podes vê-lo se o desejas. Toma tudo o que possuis e segue-me. Bom, eu gostaria de destacar que Ellen White está sentada, em desespero aterrador, com as mãos no rosto, refletindo, Se Jesus estivesse na terra, eu iria a ele, lançar-me-ia a seus pés e contar-lhe-ia todos os meus sofrimentos. Ele não se desviaria de mim, teria de mim misericórdia, e eu o amaria e serviria sempre. Bom, Ellen White aqui, neste momento, ela está preparada, em busca de encontrar a Jesus, e o amar e servir para sempre. Lançar a seus pés e o amar e servir sempre. Nesse momento, Ellen White está manifestando o caráter. É o que a gente entende pelo Biden-off, é a nossa terceira etapa, é o momento de juízo. Nesse momento aqui, é o momento de manifestação do caráter, onde percebe-se que Ellen White já está preparada para servir a Jesus, segui-lo e amá-lo sempre. E aí o sonho continua. Então, eu quero estabelecer que esse começo do sonho, não estou colocando todas as provas, mas é na meia-noite. Exatamente nesse momento, se abriu a porta. Então, a gente vê que tem uma porta aqui. Se abriu a porta e entrou uma pessoa de belo porte e semblante. Olhou para mim compassivamente e disse, Desejas ver a Jesus? Ele aqui está, e podes vê-lo se o desejas. Toma tudo o que possuis e segue-me. Ouvi isso com indizível alegria. A gente percebe que a alegria é um dos aspectos, a gente viu isso no sonho do templo também. E na história de Berquim, no Grande Conflito. Ouvi isso com indizível alegria e contentemente ajuntei todas as minhas pequenas posses e toda a ninharia que como tesouro eu guardava e segui a meu guia. Ele me conduziu a uma escada íngreme e aparentemente frágil. Então, essa pessoa conduziu o Ellen White, o guia, conduziu o Ellen White para uma escada íngreme e aparentemente frágil. E isso é um aspecto importante. Essa é uma característica interessante, a mesma que se encontra na primeira visão de Ellen White. conservar o olhar fixo para cima, a fim de que não me entordoasse e caísse. Muitos outros que estavam fazendo essa íngreme ascensão caíam antes de galgar o cimo. A gente percebe que tem pessoas que começaram nesse processo, nesse momento, mas elas não mantiveram o olhar fixo em cima e caíram antes de chegar lá em cima, antes de galgar o cimo. Finalmente, atingimos o último degrau e paramos diante de uma porta. Ali, outra porta. Ali, meu guia me informou que eu devia deixar todas as coisas que trouxera, alegremente as depus. Então, ele abriu a porta e mandou-me entrar. Então, a gente percebe que a porta é aberta e Ellen White entra. Em um instante, me achei diante de Jesus. Não havia errar quanto aquele belo semblante. Aquela expressão de benevolência e majestade não poderia pertencer a nenhum outro. Quando seu olhar pousou sobre mim, vi logo que ele estava familiarizado com todos os acontecimentos de minha vida e todos os meus íntimos pensamentos e sentimentos. Procurei furtar-me ao seu olhar, sentindo-me incapaz de suportá-lo por ser tão penetrante. Ele, porém, se aproximou com um sorriso e, pondo a mão sobre a minha cabeça, disse, Não temas. A gente percebe que esse não temas é uma característica que está presente nos Biding Offs. Como, por exemplo, em Daniel, quando ele tem a experiência do Biding Off. Não temas. O som, e outros exemplos também. O som de sua voz agitou-me o coração com uma felicidade que nunca antes experimentara. Eu estava alegre demais para poder proferir uma palavra e, vencida pela emoção, caí prostrada aos seus pés. Vemos, então, que ela estava tão alegre que não poderia proferir nenhuma palavra. E, vencida pela emoção, caiu prostrada aos pés de Jesus. A gente percebe que, quando o profeta se prosta aos pés de Jesus, é o momento que ele está tendo a experiência do Biding Off. Nós teremos essa mesma experiência. Enquanto ali jazia inerte, e essa também é uma característica do Biding Off. Enquanto ali jazia inerte, como, por exemplo, com relação a João, quando ele teve a revelação do Apocalipse. Enquanto ali jazia inerte, cenas de beleza e glória passaram diante de mim, e parecia-me ter alcançado a segurança e paz do céu. Bom, então, ela vê cenas de beleza e glória diante de mim, parecia-me ter alcançado a segurança e paz do céu. Nesse momento que ela está tendo a experiência do Biding Off, ela passa por isso. Ela vê cenas de beleza e glória, e parecia ter alcançado a segurança e paz do céu. E, nesse momento, ela está no Biding Off, na meia-noite. Bom, num sonho impressionante, antes deles passarem pelo abismo, também era a experiência do Biding Off. E eles olham para o outro lado do abismo, veem algumas características do outro lado do abismo, mas eles ainda estão passando pela experiência do Biding Off, assim como está acontecendo aqui com Ellen White. E isso significa que, na meia-noite, nós iremos entender o que acontecerá no clamor da meia-noite. Isso nos aspectos de beleza, de glória, de felicidade, de paz. Nós iremos entender que, no clamor da meia-noite, com o cumprimento da predição, a igreja triunfante já vai estar formalizada, e aí os dons vão ser restaurados. Nesse momento, a partir desse momento que essas coisas começam a acontecer, é um pouco progressivo, mas, na meia-noite, a gente percebe o que vai acontecer no clamor da meia-noite. É isso que eu quero dizer. Finalmente, recuperei as forças e levantei-me. O olhar amorável de Jesus ainda estava sobre mim, e seu sorriso me enchia de alegria a alma. Sua presença despertou em mim uma santa reverência e um amor inexprimível. Meu guia abriu, então, a porta, e nós, ambos, saímos. Mandou-me tomar de novo todas as coisas que havia deixado fora. Isto feito, entregou-me um fio verde muito bem enovelado. A gente percebe que foi dado a Ellen White um fio verde muito bem enovelado. Este, ele me disse que colocasse perto do coração, e quando quisesse ver a Jesus, que o tirasse do seio e o estirasse inteiramente. Um aspecto que eu gostaria de fazer apenas de maneira rápida. Ezequiel, quando ele tem a experiência do Biding Off em Ezequiel 1, isso é no quarto dia do quinto mês. E a gente sabe que no quarto dia do quinto mês é o dia 21 de julho, é quando ocorreu a meia-noite na época milerita. E a gente percebe, então, que Ezequiel, nesse ponto, está sendo representado na meia-noite. É quando ele tem a visão, dentre várias coisas importantes que precisamos entender, a visão de rodas dentro de rodas. Ele vê como se rodas estivessem dentro de rodas. E a gente vê essa estrutura de rodas dentro de rodas. E a gente entende que rodas dentro de rodas são os paralelos das linhas, do trato de Deus com o povo. A gente percebe que foi dado um fio verde a Ellen White. Eu vou falar mais sobre isso depois. Um fio verde para a Ellen White. E ele estava enovelado. Quando ela quisesse ver a Jesus, ela deveria estirar inteiramente. Quando se estira o fio enovelado, ele vira uma linha. Bom. Desculpa, quinto dia do quarto mês. Não é o quarto dia do quinto mês. É o quinto dia do quarto mês. Foi o dia 21 de julho. Quinto dia do quarto mês é o dia 21 de julho, na época milerita. E aí a gente tem que entender um pouco melhor sobre os calendários. Preveniu-me de que o não deixasse ficar enrolado durante muito tempo, para que não se embaraçasse e fosse difícil desemaranhar. Então a gente não pode deixar enrolado durante muito tempo. Ele tem que ser estirado. A linha. A linha verde. O fio verde. Coloquei o fio junto ao coração e, cheia de alegria, desci a estreita escada, louvando ao Senhor. E a gente vê um louvor a Deus, louvando ao Senhor. Assim como no sonho do templo, onde as pessoas sentadas estavam louvando. E dizendo a todos com quem me encontrava, onde poderiam encontrar Jesus. A gente percebe então, vou continuar e vou fazer o comentário. A gente percebe que, quando Ellen White acabou de ver a Jesus e saiu da porta junto com o guia, ela tinha acabado a experiência do Biden off e ela recebe um fio verde. E isso também ajuda a entender porque a grama, no final, do outro lado do abismo, a grama, que era por volta de seis polegadas, a grama também era verde. E a gente consegue fazer esse paralelo nesses dois momentos. Ellen White diz que, depois que ela desceu a escada, louvando ao Senhor, dizendo a todos com quem me encontrava, onde poderiam encontrar Jesus. Nesse momento do Biden off, a gente deve contar aos outros onde encontrar Jesus. Mostrar o caminho para as pessoas. Os sacerdotes vão mostrar os caminhos para os levitas. Bom, e Ellen White fala, o fio verde representava ao meu espírito a fé. Então, ela fala o que é o fio verde, o que o fio verde representava. O fio verde representava ao meu espírito a fé. E a beleza e simplicidade de confiar em Deus. Antes deles atravessarem um abismo, um sonho impressionante, eles também estavam lidando com a questão de confiança, de ter fé. Eles tiveram que ter fé que Deus estava segurando as cordas, que representam linha sobre linha. Eles tiveram que ter fé nisso, nas cordas que Deus estava segurando. E aqui, da mesma forma, o fio verde representa ao meu espírito a fé. E a beleza e simplicidade de confiar em Deus, porque eles tiveram que confiar em Deus também, para atravessar o abismo, que é o pecado que distancia nós de Deus, me começaram a raiar na alma. Bom, eu vou fazer apenas alguns paralelos. Vou parafrasear alguns textos. Um texto fala que a meia-noite é quando as pessoas estão em desespero, desespero, quando as virgens prudentes estavam em desespero e agonia, depressão em inglês é gloom, melancolia, melancolia e desespero à meia-noite. Então a gente percebe que quando a alemã estava passando, antes do guia aparecer, ela estava no desespero, isso é à meia-noite. Bom, sugiro que você leia todas as notas, que vão ajudar a fundamentar o que está sendo falado. Eu vou ler agora sobre Jacó e a escada, porque para entendermos o que tudo, qualquer coisa que a gente queira entender o significado, nós precisamos comparar com outros textos do Espírito de profecia e da Bíblia para podermos entender o significado. Não é somente a gente dê um texto e fala eu acho que isso representa isso, eu acho que isso representa aquilo. A gente tem que estar bem fundamentado e saber provar tudo o que a gente fala. E para isso, nós temos que estudar linha sobre linha, preceito sobre preceito, um pouco aqui e um pouco ali. Essa é a verdade tal como é em Jesus. É assim que a gente entende os assuntos espirituais. Bom, Jacó e a escada, Patriarcas e Profetas, páginas 126, parágrafo 4 até 127, parágrafo 5. Cansado da jornada, o viajante deitou-se no chão, tendo uma pedra como travesseiro. Dormindo, viu uma escada, brilhante e resplendente, cuja base repousava na terra, enquanto o cimo alcançava o céu. Por essa escada, anjos estavam a subir e a descer. Por sobre ela estava o Senhor da glória. E dos céus foi ouvida a sua voz. Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaac. A terra em que estava deitado, como um exilado e fugitivo, foi prometida a ele e sua posteridade com essa declaração. Em ti e na tua semente serão meditas todas as famílias da terra. Gênesis 28, 13 e 14. Essa promessa tinha sido feita a Abraão e Isaac, e agora foi renovada a Jacó. Então, em atenção especial à sua solidão e angústia, mesmo que são características similares ao que ela mais estava sentindo no começo do sonho, então, em atenção especial à sua solidão e angústia, naquele momento foram proferidas essas palavras de conforto e animação. Eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a essa terra, porque te não deixarei até que te haja feito o que te tenho dito. Gênesis 28, 13 a 15. O Senhor conhecia as más influências que cercariam Jacó e os perigos a que estaria exposto. Misericordiosamente patenteou o futuro ante o fugitivo arrependido, para que ele pudesse compreender o propósito divino com relação a si e estar preparado para resistir às tentações que certamente lhe viriam quando só entre homens idólatras e ardilosos. Então, a gente percebe que, nesse momento, com a visão da escada, misericordiosamente foi patenteado o futuro ante o fugitivo arrependido. E é exatamente isso o que entendemos da predição que será feita na meia-noite, falando o que acontecerá no clamor da meia-noite. Bom, sempre estaria diante dele a elevada norma que devia visar e o conhecimento de que, por meio dele, o propósito de Deus estava a atingir sua realização. Prontificá-lo ia constantemente à fidelidade. Bom, dentre as outras coisas, estava o conhecimento de que Deus iria efetuar nele os seus propósitos, os propósitos de Deus. Assim como acontecerá conosco. Estaremos efetuando os propósitos de Deus em nossas vidas, fazendo o que Deus pede que façamos. Exaltar a verdade e falar aos outros. Nesta visão, o plano da redenção foi apresentado a Jacó. O plano da redenção foi apresentado a Jacó nessa visão da escada. Não completamente, mas nas partes que, para ele, eram essenciais naquela ocasião. A escada mística que lhe fora revelada no sonho era a mesma a que Cristo se referiu em sua conversa com Natanael. Então, Ellen White está fazendo a comparação entre a visão da escada de Jacó com o que foi referido com a conversa com Natanael, a conversa de Cristo com Natanael, em que foi falado Vereis o céu aberto e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Então, a gente percebe esse paralelo. Até o tempo... Bom, antes disso, eu gostaria de dizer que essa escada que Jacó viu, a gente vai ver que ela representa a Jesus. E a gente sabe que... Eu vou ler, posteriormente, as pegadas de Jeová estão relacionadas com o trato de Deus com o seu povo. A gente vai perceber que, vendo o trato de Deus com todas as gerações, a gente entende o caráter de Deus, que é, principalmente, a sua justiça, o seu juízo. A sua justiça em lidar com as nações sempre da mesma forma. Dessa forma, Deus é justo. E, ao lidar com as nações, efetuar o juízo para ver aqueles que estão sendo obedientes e aqueles que não estão sendo obedientes. Bom, a gente vai perceber que linha sobre linha, da mesma forma que eu estou dizendo, que eu sugiro que você estude mais a fundo, que a corda do som impressionante significava linha sobre linha. E linha sobre linha é justamente a forma que nós entendemos a Bíblia, nós entendemos a verdade, as advertências de Deus, da mesma forma como a coluna no sonho do templo significa a verdade, significa a Bíblia, e como nós entendemos a Bíblia? É linha sobre linha. Da mesma forma, eu estou dizendo que, e temos que provar isso, sugiro que você prove isso para ver se é verdade ou não, que essa escada, que é aparentemente frágil, também significa linha sobre linha. E a gente consegue fazer um paralelo com a escada mística de Jacó, onde ele via anjos descendo e subindo. A gente percebe que, nas linhas de reforma, a gente vê, tanto com relação às três mensagens angélicas, nós sabemos que a nossa linha, temos a primeira, a segunda e a terceira mensagem angélica, temos o outro anjo, Apocalipse 18, esses são anjos, que sobem e descem, sugiro que você entenda quando o anjo desce, o anjo Apocalipse 18 também, essa relação de subir e descer. Além disso, nós vemos em outras histórias, anjos que aparecem em alguns momentos, como por exemplo, no batismo de Jesus, não foi um anjo, mas foi uma pomba, uma manifestação divina. Tudo isso, essa escada, com os anjos subindo e descendo, representam as linhas, o trato de Deus com o seu povo. Bom, e aí vamos entender que as linhas, o trato de Deus com o seu povo, a verdade, revela Cristo, revela Jesus Cristo, que é o verbo, que desceu e habitou aqui. Então a gente percebe que a escada é linha sobre linha e ela aponta para Cristo, então Cristo também é a escada. Vamos continuar lendo. Até o tempo da rebelião do homem contra o governo de Deus, tinha havido livre comunicação entre Deus e o homem, mas o pecado de Adão e Eva separou a terra do céu, de modo que o homem não podia ter comunhão com o seu Criador. Todavia, o mundo não foi deixado em uma solitária desesperança. A escada representa Jesus, o meio designado para a comunicação. não houvesse ele com seus próprios méritos estabelecido uma passagem através do abismo que o pecado efetuou e a gente percebe que o paralelo com o sonho impressionante onde o que ligava um lado do outro para que eles passassem o abismo era a corda. E a corda, assim como é linha sobre linha, é para quem o linha sobre linha aponta. Jesus, que conecta os dois lados. Ele faz com que a gente passe o abismo do pecado. A escada representa Jesus, o meio designado para a comunicação. Não houvesse ele com seus próprios méritos estabelecido uma passagem através do abismo que o pecado efetuou e os anjos ministradores não podiam ter comunhão com o homem decaído. Cristo liga o homem em sua fraqueza e desamparo à fonte do poder infinito. Tudo isso foi revelado a Jacó no sonho, se bem que sua mente de pronto aprendesse parte da revelação as grandes e misteriosas verdades da mesma forma da mesma desculpa grandes e misteriosas verdades da mesma foram o estudo de sua vida toda e mais e mais se lhe desvendava a compreensão. Jacó despertou do sono no profundo silêncio da noite. As formas resplandecentes da visão haviam desaparecido. apenas o obscuro contorno das colinas solitárias e acima delas o céu resplendente de estrelas encontravam agora o seu olhar. Tinha porém uma intuição solene de que Deus estava com ele. Uma presença insensível enchia a solidão. Na verdade o Senhor está neste lugar disse ele e eu não sabia. Este não é outro lugar se não a casa de Deus e esta a porta dos céus. Gênesis 28 16 17 Então levantou-se Jacó pela manhã de madrugada e tomou a pedra que tinha posto por sua cabeceira e a pôs por coluna e derramou azeite em cima dela. A gente percebe o paralelo com o sonho do templo onde havia uma coluna e o cordeiro amarrado à coluna e a pôs por coluna e derramou azeite em cima dela. Gênesis 28 18 De acordo com o costume de comemorar acontecimentos importantes Jacó construiu um memorial da misericórdia de Deus para que quando quer que passasse por aquele caminho pudesse demorar-se naquele local sagrado para adorar ao Senhor e chamou o lugar Betel ou casa de Deus. Com profunda gratidão repetiu a promessa de que a presença de Deus seria com ele e então fez esse voto solene se Deus for comigo e me guardar nessa viagem que faço e me der pão para comer e vestidos para vestir e eu em paz tornar a casa de meu pai o Senhor será o meu Deus e esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus e tudo quanto me deres certamente te darei o dízimo Gênesis 28 20 a 22 Bom, então a gente percebe as semelhanças entre a visão o sonho de Jacó com o sonho de Ellen White agora eu vou ler com relação a Tomé que está em Desejado Choro das Nações página 569 parágrafo 4 até 570 parágrafo 1 Quando Jesus se encontrou pela primeira vez com os discípulos no cenáculo Tomé não se achava com eles ouviu a narração dos outros e teve abundantes provas de que Jesus tinha ressuscitado mas a tristeza e a incredulidade enchiam-lhe o coração ao ouvir os discípulos contarem as maravilhosas manifestações do ressurgido Salvador isso apenas o levou a emergir em mais profundo desespero a gente começa a perceber semelhanças entre o estado de Tomé neste momento e Ellen White no começo do sonho emergir em mais profundo desespero se Jesus tivesse realmente ressuscitado dos mortos não havia mais esperança de um literal reino terrestre e feria sua vaidade pensar que o mestre se revelasse a todos os discípulos menos a ele estava decidido a não crer e por uma semana inteira aninhou aqueles infelizes pensamentos que pareciam tanto mais sombrios quanto contrastavam com a esperança e a fé dos irmãos durante este tempo declarava repetidamente se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos e não meter o dedo no lugar dos cravos e não meter minha mão no seu lado de maneira nenhuma o crerei João 20 e 25 não queria ver através dos olhos dos irmãos nem exercer fé dependente do testemunho deles amava ardentemente ao Senhor mas permitira que ciúme e incredulidade lhe tomassem posse da mente e do coração a gente percebe que ele amava ardentemente ao Senhor o que se assemelha a Ellen White no começo do sonho também vários discípulos fizeram então do familiar cenáculo sua habitação temporária e à noite todos com exceção de Tomé aí se reuniam uma noite decidiu reunir-se com os demais não obstante sua incredulidade tinha uma vaga esperança de que as boas novas fossem verdadeiras enquanto os discípulos tomavam a refeição da tarde conversavam acerca dos testemunhos que Jesus lhes dera nas profecias vou ler novamente enquanto os discípulos tomavam a refeição da tarde conversavam sobre o que? acerca dos testemunhos que Jesus lhes dera nas profecias a gente percebe que muitas coisas como o Jolã tem falado em outros vídeos sugiro que você assista a profecia é o nosso fundamento a profecia é o que é onde nós devemos nos firmar na firme palavra da profecia eles estavam falando sobre os testemunhos que Jesus fizeram nas profecias chegou Jesus estando as portas fechadas e apresentou-se no meio e disse paz seja convosco João 20 e 26 voltando-se para Tomé disse põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos e chega a tua mão e mete-a no meu lado e não seja incrédulo mas crente João 20 e 27 essas palavras mostravam que ele conhecia os pensamentos e as palavras de Tomé a gente percebe características semelhantes quando ela em arte vê Jesus e ela percebeu que Jesus estava familiar com todos os seus pensamentos essas palavras essas palavras mostravam que ele conhecia os pensamentos e as palavras de Tomé o duvidoso discípulo sabia que nenhum dos companheiros vir a Jesus havia uma semana não podiam ter contado ao mestre sua incredulidade reconheceu como seu senhor aquele que se achava diante deles não desejou mais provas o coração saltou-lhe de alegria e lançou-se aos pés de Jesus exclamando Senhor meu e Deus meu João 20 e 28 a gente percebe novamente a alegria ele saltou de alegria e lançou-se aos pés de Jesus características semelhantes também ao que aconteceu com Ellen White Jesus lhe aceitou o reconhecimento mas reprovou brandamente sua incredulidade porque me viste Tomé creste bem-aventurados os que não viram e creram João 20 e 29 a fé de Tomé teria sido mais agradável a Cristo se ele tivesse sido pronto a crer pelo terceiro de seus irmãos seguisse hoje o mundo o exemplo de Tomé e ninguém haveria de crer para a salvação pois todos quantos recebem a Cristo devem fazê-lo mediante o testemunho de outros bom é muito interessante fazer alinhar a história essa experiência de Tomé com o sonho que Ellen White teve da escada e vendo a Jesus bom gostaria vou apenas citar algumas partes de uma outra história que a gente vê semelhanças entre Ellen White vendo a Jesus e já estando preparada isso é a cura do cego de nascença há muito o que se aprender na cura do cego de nascença sugiro que você leia toda essa história vou apenas frisar um ponto importante que é Jesus curou o cego de nascença colocou lodo em seus olhos pediu para que ele lavasse no tanque de Siloé e os fariseus começaram a interrogá-lo a respeito disso quem fizer esse milagre como ele fez isso e ele respondia e eu vou frisar um ponto importante que é os pais dele do cego foram interrogados mas eles estavam com medo de ser expulsos da sinagoga então eles falaram ele já tem idade pergunte a ele bom e aí eu vou ler apenas a parte uma parte que diz o seguinte o dilema em que se achavam os fariseus suas perguntas e preconceitos sua incredulidade em face dos fatos desse caso estavam abrindo os olhos da multidão especialmente do povo comum Jesus operara frequentemente seus milagres em plena rua e sua obra era sempre de molde aliviar sofrimentos a pergunta em muitos espíritos era faria Deus tão poderosas obras por meio de um impostor como afirmavam os fariseus ser Jesus o conflito estava se tornando muito acalorado de parte a parte eu estou lendo Dejados Flores e Nações página 334 parágrafo 2 em diante Dejados Flores e Nações página 334 parágrafo 2 em diante os fariseus viram que estavam dando publicidade a obra realizada por Jesus não podiam negar o milagre o cego estava cheio de alegria e reconhecimento contemplava as maravilhosas obras da natureza e deleitava-se ante a beleza da terra e do firmamento contava francamente o caso e de novo o procuravam fazer calar dizendo da glória a Deus nós sabemos que esse homem é pecador isto é não tornes a dizer que este homem te deu à vista foi Deus que o fez o cego respondeu se é pecador não sei uma coisa sei é que uma coisa sei e é que havendo eu sido cego agora vejo João 9 24 25 então tornaram a interrogá-lo que te fez ele como te abriu os olhos João 9 26 com muitas palavras o procuraram confundir a fim de que se julgasse iludido satanás e seus maus anjos estavam do lado dos fariseus satanás e seus maus anjos estavam do lado dos fariseus e uniram suas energias e sutilezas ao raciocínio dos homens para neutralizar a influência de Cristo enfraqueceram as convicções que já se aprofundavam em muitos espíritos anjos de Deus estavam também a campo a fim de fortalecer o homem cuja vista fora restaurada os fariseus não compreendiam que tinham de tratar com algum outro além do ignorante homem que nascera cego não conheciam aquele com quem se achavam em conflito luz divina brilhou nos recessos da alma do cego enquanto esses hipócritas procuravam fazê-lo descrer Deus o ajudou a mostrar pelo vigor e precisão das respostas que não seria enlaçado respondeu já voludisse e não ouviste para que o quereis para que o quereis tornar a ouvir quereis vós porventura fazer-vos também seus discípulos então o injuriaram e disseram discípulo dele sejas tu nós porém somos discípulos de Moisés nós bem sabemos que Deus falou a Moisés mas este não sabemos de onde é João 9 25 João 9 27 a 29 o Senhor Jesus sabia a provação porque o homem estava passando e deu-lhe graça e expressão de modo que se tornou uma testemunha em seu favor respondeu ele aos fariseus em palavras que constituíam incisiva censura a seus interrogadores pretendiam ser os expositores das palavras desculpa os expositores das escrituras os guias religiosos da nação e todavia ali estava alguém realizando milagres e eles confessavam ignorar tanto a fonte do poder que ele tinha como seu caráter e títulos nisso pois está a maravilha disse o homem que vós não sabeis de onde ele é e me abrisse os olhos ora nós sabemos que Deus não ouve a pecadores mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade a esse ouve desde o princípio do mundo nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos a um cego de nascença se este não fosse de Deus nada poderia fazer João 9 de 30 a 33 o homem havia enfrentado seus inquiridores com as próprias armas por eles manejadas seu raciocínio era irrefutável os fariseus estavam pasmados e calaram-se estupefatos diante de suas precisas e decisivas palavras por alguns momentos houve silêncio depois os sacerdotes e rabinos de sobresenho carregado apanharam e aconchegaram a si as vestes como a temer contaminação do contato com ele sacudindo o pó dos pés atiraram-lhe as acusadoras palavras tu és nascido todo em pecados e nos ensina a nós João 9 34 e excomungaram-no Jesus ouvindo o que acontecera e encontrando pouco depois disse então Jesus já se encontrou com o cego e diz cres tu no filho de Deus João 9 35 pela primeira vez contemplou o cego o rosto de seu restaurador então o cego está vendo o rosto de Jesus ante o conselho vira seus pais turbados e perplexos olhara a severa fisionomia dos rabinos agora seus olhos descansavam sobre o amorável e sereno semblante de Jesus com grande dificuldade já o reconhecera como delegado do poder divino agora ele foi conhecida maior ele foi concedida maior revelação bom e aí continua Jesus pergunta se ele crê no filho de Deus e aí Jesus Jesus fala a respeito de aqueles que são cegos verão e aqueles que se dizem que não são cegos continuarão em pecado sugiro que você leia porque é muito interessante sugiro que você entenda cada ponto necessário da cura do cego porque é muito importante bom a cura do paralítico eu também vou ler apenas algumas partes sugiro que você leia toda ela para estabelecer as semelhanças com as histórias bom o paralítico diz isso está em desejar a história das nações página 181 parágrafo 4 toda a história se encontra até o parágrafo página 184 parágrafo 4 eu vou apenas mencionar algumas partes o paralítico dizia ó se eu pudesse chegar a sua presença não havia tempo a perder já sua consumida carne começava a mostrar indícios de decomposição rogou aos amigos que o conduzissem em seu leito a Jesus o que empreenderam de boa vontade e aí a dificuldade de chegar perto de Jesus porque havia muita gente diz o seguinte tão compacta porém era a multidão que se apinhara dentro e nos arredores da casa em que se achava o salvador que impossível foi ao doente e aos amigos ir até ele ou mesmo chegar-lhe ao alcance da voz Jesus estava ensinando na casa de Pedro segundo seu costume os discípulos sentaram-se sentaram-se-lhe bem próximo isso também é um aspecto importante em torno e aí fala todos os tipos de pessoas que estavam ali repetidamente procuraram os condutores do paralítico abrir caminho por entre a multidão mas em vão o enfermo olhava em de redor de si com indizível angústia e a gente começa a perceber paralelos com o sonho de Ellen White quando tão ansiado o socorro tão perto estava como poderia renunciar a esperança por sugestão sua os amigos o levaram ao telhado e abriram um buraco no teto baixaram-no aos pés de Jesus a gente percebe então que eles foram pelo telhado abriram um buraco baixaram ele não falou como eles baixaram ele não falou que era através de uma corda mas a gente já começa a conseguir fazer paralelos com isso baixaram-no aos pés de Jesus e aí continua mostrando como Jesus o curou agora em palavras que soaram qual música aos ouvidos do enfermo o salvador disse filho tem bom ânimo perdoados te são os seus pecados o fardo de desespero cai da mente do doente repousa-lhe no espírito a paz do perdão brilhando-lhe no semblante o sofrimento físico desaparece todo o seu ser é transformado o impotente paralítico estava curado estava curado perdoado o culpado pecador em fé singela aceitou as palavras de Jesus como o favor de uma nova vida não insiste em nenhum outro pedido mas permanece em jubiloso silêncio demasiado feliz para se exprimir em palavras é muito semelhante ao que a Leomart fala quando ela viu a Jesus em jubiloso silêncio demasiado feliz para se exprimir em palavras a luz do céu irradiava-lhe da fisionomia e o povo contemplava a cena com assombro e aí começa a falar dos fariseus a a oposição que eles tentavam fazer a isso eu sugiro que você também leia e entenda tudo o que está sendo dito o efeito agora estou no parágrafo 1 da página 184 o efeito produzido sobre o povo pela cura do paralítico desculpa pela cura do paralítico foi como se o céu se houvesse aberto revelando as glórias do mundo melhor ao passar o homem curado por entre a multidão bendizendo a deus em cada passo e levando sua carga como se fosse uma pena o povo recuava para lhe dar passagem e presa de assombro fitavam-no falando entre si brandamente em segredo hoje vimos prodígios a gente percebe que isso foi como se o céu se houvesse aberto revelando as glórias do mundo melhor e isso é exatamente a característica do Biden Off da meia noite bom eu vou ler agora com relação a Judas assim como Ellen White estava em um desespero no momento de aflição mas naquele momento ela está podemos entender que ela está completamente arrependida querendo servir a deus amar a deus para sempre segui-lo para sempre aí ela sobe a escada e vê Jesus mas em contraste com isso Judas a gente vai entender esse paralelo ele não fez isso isso está em desejado sobre as nações página 509 parágrafo 1 até 509 parágrafo 4 Judas lançou-se então aos pés de Jesus reconhecendo-o como filho de Deus e suplicando-lhe que livrasse a si mesmo o salvador não repreendeu o traidor sabia que Judas não se arrepender sua confissão era tirada a força de uma alma culpada por um terrível sentimento de condenação e expectativa de juízo mas não sentia profundo e quebrantador pesar por haver traído o imaculado filho de Deus e negado o santo de Israel todavia Jesus não proferiu nenhuma palavra de condenação olhou piedosamente para Judas dizendo para esta hora vim eu ao mundo João 18 37 o murmúrio de surpresa passou pelo auditório viram com espanto a paciência de Cristo para com o traidor novamente os empolgou a convicção de que esse homem era mais que um mortal se era o filho de Deus porém perguntavam por que não se libertava das cadeias e triunfava sobre seus acusadores Judas viu que suas súplicas eram em vão e precipitou-se da sala exclamando é tarde é tarde a gente percebe uma porção dobrada e a gente vê que essas características são meia noite clamor da meia noite em alguns casos no clamor da meia noite é tarde é tarde sentiu que não poderia viver para ver Jesus crucificado e em desespero foi enforcar-se mais tarde naquele mesmo dia a caminho da sala de Pilatos para o Calvário houve uma interrupção nos gritos e zombaria da turba ímpia que levava Jesus ao lugar da crucificação ao passarem para o local retirado viram ao pé de uma árvore sem vida o corpo de Judas era uma cena horripilante seu peso rompera a corda em que se pendurara a árvore a gente percebe características semelhantes ao sonho impressionante eu não lembro se eu fiz esse comentário no sonho mas aqueles que acreditam no linha sobre linha e aprendem a verdade tal como é em Jesus através desse método eles confiam na corda e passam pelo abismo e cumprem o que Deus queria que eles fizessem mas aqueles que não estão segurando a corda a forte corda queria sustentá-los se a corda é fraca não é linha sobre linha a corda ela vai pôcar a corda vai se romper foi exatamente o que aconteceu com Judas a corda se rompeu em que se pendurara a árvore ao cair rebentara-se-lhe terrivelmente o corpo e cães o estavam agora devorando seus restos foram imediatamente enterrados e ocultos às vistas houve porém menos escárnios entre a tuba e muitos rostos pálidos desculpa e muitos rostos pálidos revelavam os pensamentos interiores a retribuição parecia visitar já os que eram culpados do sangue de Jesus bom e agora indo para o final da apresentação com relação ao fio verde que Ellen White recebeu ou a linha verde isso está em B.S. página 57 parágrafo 2 até o parágrafo 3 assim como podemos assinalar o curso de uma corrente de água pela linha de vegetação verde que ela produz ou seja se eu vejo uma linha de vegetação verde eu consigo entender que ali há um curso de uma corrente de água assim como podemos assinalar o curso de uma corrente de água pela linha de vegetação verde que ela produz assim Cristo pode ser visto nas obras de misericórdia que marcou cada passo do seu caminho então está sendo feita a comparação da linha de vegetação que mostra o curso da corrente de água com as obras de misericórdia que marcou cada passo do caminho de Jesus com Cristo sendo revelado aonde quer que ia brotava a saúde a felicidade se seguia onde quer que ele passasse os cegos e os surdos se rejubilavam em sua presença e a gente consegue alinhar a história dos cegos aos ignorantes suas palavras abriam a fonte da vida ele dispensava suas bênçãos abundante e continuamente eram os armazenados tesouros da eternidade dados em Cristo o rico dom do Senhor ao homem a obra de Cristo em favor do homem não está terminada a obra de Cristo em favor do homem ela continua ainda hoje da mesma maneira devem os seus embaixadores pregar o evangelho e revelar seu piedoso amor pelas almas perdidas e a perecer a gente vai perceber que a obra de Cristo em favor do homem é a gente está vendo umas características pela manifestação de interesse altruísta naqueles que necessitam de auxílio devem eles dar uma demonstração prática da verdade do evangelho nesta obra está incluído muito mais que mera pregação de sermões a evangelização do mundo é a obra que Deus deu aos que saem em seu nome devem ser colaboradores de Cristo revelando seu amor terno e piedoso aos que estão prontos a perecer a obra de Cristo envolve revelar o amor terno e piedoso de Deus as pessoas que estão a perecer Deus convida a milhares para que por ele trabalhem não pelo pregar aos que conhecem a verdade para este tempo mas pelo advertir aos que jamais ouviram a última mensagem de misericórdia nós temos que advertir as pessoas que não ouviram a última mensagem de misericórdia a última mensagem de misericórdia que é a mensagem de advertência é a mensagem que o juízo está se aproximando e precisamos nos preparar como nós vamos nos preparar entendendo entre vários fatores entendendo onde nós nos localizamos na história profética e ver os cumprimentos da profecia que nos levam até o fechamento da porta da graça bom trabalhar com o coração repleto de um fervoroso desejo de almas fazei obra médico-missionária assim conseguireis acesso ao coração do povo e o caminho será preparado para a mais decidida proclamação da verdade vou apenas reforçar o começo que diz o seguinte assim como podemos assinalar o curso de uma corrente de água pela linha de vegetação verde que ela produz assim Cristo pode ser visto nas obras de misericórdia que marcou cada passo do seu caminho as obras de misericórdia de Deus marcou cada passo do seu caminho assim Jesus desculpa as obras de misericórdia de Jesus as obras de misericórdia marcou cada passo do caminho de Jesus assim enquanto ele estava na terra tudo o que Jesus fazia eram suas obras de misericórdia mas também Jesus ao lidar com todas as gerações passadas as suas obras de misericórdia obras de misericórdia que marcaram cada passo do seu caminho e a gente vai ver agora sobre a relação cada passo do seu caminho relacionando com as pegadas de Jeová há um estudo de história que não é condenável a história sagrada era um dos estudos das escolas profetas a história sagrada era um dos estudos das escolas profetas no registro de seu trato com as nações foram delineadas as pegadas de Jeová no registro de seu trato com as nações foram delineadas os seus tratos desculpa as pegadas de Jeová assim hoje em dia cumpre-nos considerar cumpre-nos considerar seu trato com as nações da terra devemos ver na história o cumprimento da profecia estudar as operações da providência nos grandes movimentos reformatórios e entender o progresso dos acontecimentos ao ver as nações mobilizando-se para o final combate do grande conflito bom e agora para finalizar uma mensagem de advertência que está no grande conflito página 27 parágrafo 3 desculpa grande conflito página 27 parágrafo 3 é apenas falando sobre o trato de Deus com a nação judaica relacionando com a parábola da árvore infrutífera que Deus concedeu mais tempo a isso e diz o seguinte eu vou ler rapidamente durante quase 40 anos depois que a condenação de Jerusalém fora pronunciada por Cristo mesmo retardou o Senhor o seu juízo sobre a cidade e nação maravilhosa foi a longanimidade de Deus longanimidade de Deus para com os que ele rejeitaram o evangelho e assassinaram o filho a parábola da árvore infrutífera representava o trato de Deus para com a nação judaica fora dada a ordem corta porque ocupa ainda a terra inutilmente Lucas 3 e 7 mas a misericórdia divina poupara ainda um pouco de tempo muitos havia ainda entre os judeus que eram ignorantes quanto ao caráter e obra de Cristo e os filhos não haviam gozado das oportunidades nem recebido a luz que seus pais tinham desprezado mediante a pregação dos apóstolos e de seus cooperadores Deus faria com que a luz resplandecesse sobre eles ser-lhes-ia permitido ver como a profecia como a profecia se cumprira não somente no nascimento e vida de Cristo mas também em sua morte e ressurreição os judeus estavam ignorantes quanto ao caráter e obra de Cristo e mediante a pregação dos apóstolos e de seus cooperadores luz resplandeceu sobre eles como vendo como a profecia se cumprira não somente no nascimento e vida de Cristo mas também em sua morte e ressurreição os filhos não foram condenados pelos pecados dos pais quando porém conhecedores de toda a luz dada a seus pais os filhos rejeitaram mesmo a que eles foram concedida a mais tornaram-se participantes dos pecados daqueles e encheram a medida de sua iniquidade os filhos não tinham a luz quando eles receberam a luz que estava relacionada com a profecia e que os pais já haviam rejeitado eles rejeitaram novamente nós não podemos fazer isso mesmo que os pais tenham rejeitado profecias nós devemos entender as profecias seguir as profecias e não rejeitá-las e o último texto uma mensagem de advertência eu sugiro que você leia todo o restante do texto eu vou ler apenas um parágrafo testemunhos para a igreja 320 parágrafo 3 aí também 321 parágrafo 1 nós como um povo não temos cumprido a obra que Deus nos confiou não estamos preparados para o desfecho ao qual nos levará a imposição da lei dominical é nosso dever ao vermos os sinais do perigo que se aproxima despertar-nos para a ação que ninguém se assente em calma expectativa do mal confortando-se com a crença de que esta obra terá de prosseguir porque a profecia o predisse e que o Senhor guardará o seu povo não estamos cumprindo a vontade de Deus se nos deixarmos ficar em quietude nada fazendo para preservar a liberdade de consciência fervente e eficaz a oração deve ascender ao céu para que essa calamidade seja deferida até que possamos realizar a obra por tanto tempo negligenciada haja as mais fervorosas orações e então trabalhemos em harmonia com as nossas orações pode parecer que Satanás e seja triunfante e que a verdade seja abatida pela falsidade e o erro o povo sobre o qual Deus estendeu seu escudo e o país que tem sido um asilo para os servos de Deus e defensores da verdade oprimidos em sua consciência podem correr perigo mas Deus deseja que recordemos recordemos mas Deus deseja que recordemos seu trato com seu povo no passado para salvá-los dos inimigos temos que recordar seu trato com seu povo no passado para salvá-los dos inimigos ele sempre tem escolhido extremidades ocasiões em que parecia não haver possibilidade de libertamento das operações de Satanás para a manifestação de seu poder a necessidade do homem é a oportunidade de Deus pode ser que ainda seja concedido ao povo de Deus um prazo para despertar e fazer brilhar sua luz se a presença de dez justos teria salvo as imprecidades da planície não será possível que Deus em resposta às orações de seu povo mantenha em xeque as operações dos que anulam sua lei não devemos humilhar grandemente o coração perante Deus fugindo para junto do trono de misericórdia e instar com ele para que revele seu grande poder se nosso povo continuar na atitude indiferente na qual tem estado Deus não poderá derramar sobre eles o seu espírito não estarão preparados para cooperar com ele não estão despertos para com a situação e não reconhecem o perigo que ameaça devem sentir agora qual nunca dantes sua necessidade de vigilância e ação coordenada bom é com esse texto que eu termino vou apenas com relação a esse sonho que ela é uma de Jesus ela estava num desespero aterrador percebe que ela estava arrependida querendo seguir a Jesus é amá-lo para sempre quando um guia vem a ela abre a porta pergunta se ela quer ver a Jesus essa experiência de ver a Jesus é a experiência do body off do período de atamento do momento de juízo da nossa história a meia noite antes do clamor da meia noite nesse momento nós devemos estar preparados com humilhação em busca de ver a Jesus e verdadeiramente arrependidos de tudo que a gente fez devemos estar prontos deixando tudo para trás e instando com Jesus para segui-lo bom nesse momento ela é uma de sobe a escada essa aqui é apenas uma ilustração a porta é aberta ela sobe a escada a qual eu estou alinhando essa escada com a escada de Jacó com Natanael a história de Natanael que foi proferido para ele assim como assim como essa escada liga onde ela está com para onde Jesus está a corda ligava onde eles estavam passando por aquela experiência difícil com o outro lado de alegria perfeita alegria onde deram um grito triunfal o que liga a gente com Deus é a corda que é linha sobre linha assim como essa escada liga a gente com Jesus também é linha sobre linha onde vemos no caso de Jacó os anjos subindo e descendo quando ela atissobe a escada ela vê a Jesus se prostra aos seus pés sabe que Deus está sabe tudo da vida dela dos seus pensamentos ela fica completamente feliz e a gente alinha isso com o sonho do templo o sonho impressionante com várias outras histórias quando ela sai da porta ela recebe um fio verde uma linha verde e a gente consegue perceber que isso está relacionado com a fé isso também está relacionado com com o texto que relaciona a linha verde da vegetação com os tratos de Deus com as pegadas com cada passo que marcou o caminho de Jesus com as pegadas de Jeová que são os tratos de Deus que é linha sobre linha e ela fala para todas as pessoas onde eles podem encontrar a Jesus bom vou apenas finalizar com o seguinte texto Hebreus 11 Hebreus 11 porque sabemos que a corda a linha verde significa fé vamos entender o que é fé Hebreus 11 o que é fé o que aquela corda representa para Ellen White a fé ora a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem portanto é o firme fundamento das coisas que se esperam é você ter a certeza do que ainda vai acontecer sem ver é você crer nisso a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem vamos finalizar com uma oração Senhor Deus criador de todas as coisas obrigado Senhor porque nós não estamos deixados como se o Senhor não estivesse cuidando de tudo obrigado porque o Senhor comanda todas as coisas o Senhor dirige todas as coisas e muito obrigado porque temos a luz da sua palavra da sua inspiração através do Espírito Santo por meio da Bíblia do Espírito de profecia eu te peço que essa verdade possa nos libertar nos transformar e nos preparar para as coisas que estão por vir nos ajude a ter fé nas coisas que se esperam nos ajude a ter um firme fundamento nas coisas que se esperam nos ajude a provar todas as coisas não confiar na palavra de homens mas na tua palavra tenha misericórdia de nós perdão nossos pecados nos ajude nessa caminhada por mais que a escada possa parecer frágil por mais que a gente esteja confiando nas cordas sem saber muito bem quem está segurando essa corda quando chegar o momento que precisamos confiar inteiramente possamos ter a certeza que o Senhor segura a corda possamos ter a certeza que se estamos subindo essa escada olhando a ti sem olhar para baixo nós não iremos cair mas prosseguiremos avante para fazer o que o Senhor quer que façamos te pedimos isso pelos seus méritos em nome de Jesus Cristo amém